E aí E aí E aí Você vai, macaco Olha o homem O que é que eu vou tirar a foto sua O cara é forte Cheguei no Laércio Em foto cheguei no Laércio Olha a foto, peraí Chegaram? Nós estamos atrasando Vai, vai, vai Faz uma voz aí Abre a segurança Isso aí Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom